É interessante esse tipo de ação, porque promove, além de promover o clube em outros lugares, como lá em Foz, aproxima o torcedor do clube e assim, a gente contando as experiências para outros torcedores que não são sócios, atrai os sócios para o Couto Pereira. Me ligaram assim, aqui é do Curitiba, tudo mais, eu fui sorteado, levei um susto. Daí já liguei para minha irmã, a gente começou a comemorar no telefone, já estava arrumando as malas, já faltou uma semana para viajar, então foi bem bacana. É muito bom conhecer a equipe em geral, desde médicos ao elenco. É bom e gostoso estar junto com o time, para acompanhar a preparação e ver como eles se preparam, para a gente ver isso aí, acompanhar o desempenho do time durante o ano. O que mais impressionou foi a mobilização do Curitiba em prol dos atletas para o melhor rendimento. Não, achei muito bacana, porque você consegue ter uma outra percepção de como os jogadores são extra-campo, porque geralmente você acompanha eles nos jogos e tudo mais, e é muito, muito diferente você ver eles interagindo entre eles, a preparação que eles têm e tudo mais. Foi realmente diferente, ver a raça que o time encontra dentro de campo, realmente mais próximo do clube, ver o treinamento, ver que também não é fácil, o torcedor sabe julgar, mas não sabe reconhecer, muitas vezes. Além de aproximar o torcedor, o torcedor no caso que eu fui sorteado, comecei a espalhar para todo mundo, o pessoal se anima, então acaba entusiasmando o pessoal que está na minha volta, entusiasmando mais gente e trazendo mais pessoas para o clube, entusiasmando as pessoas de uma maneira geral, bem legal. Você indicaria participar das promoções, inscrever lá porque vale a pena.